Moriu a ueira na marmorão Moriu a ueira naquetezão Avaro cheio a carucão Maritucu, Zaki, Maracá O do chão, o vento, o corirá Moriu a ueira naquetezão Avaro cheio a carucão Maritucu, Zaki, Maracá O do chão, o vento, o corirá Moriu a ueira naquetezão Maritucu, Zaki, Maracá O do chão, o vento, o corirá Maritucu, Zaki, Maracá O do chão, o vento, o vento, o vento, o vento Maritucu, Zaki, Maracá O do chão, o vento, o vento, o vento Maritucu, Zaki, Maracá O do chão, o vento, o vento, o vento, o vento Amém. 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 Amém.